Oração a Preta Velha para o Amor Generosa e abençoada Vó Maria Conga, peço a sua proteção e bendigo a sua presença em todos os meus momentos. Quero lhe pedir que venha em meu auxílio juntamente com toda a tua corrente bendita, fazer pedido. Traga-me a bênção de seus sábios conselhos, dai-me a paz que traz no olhar, seca minhas lágrimas com sua ternura, livrai-me de todos os meus perigos, livrai-me dos contras, das incertezas e da insegurança. Vó Maria Conga, peço-lhe mais coragem nos momentos difíceis de minha vida. A você que sofreu tanto e suportou tudo com humildade e perdão, peço força e luz. Ajuda-me nesse momento para que eu consiga fazer pedido. Que assim seja, que Oxalá nos ilumine sempre. Saravá pretos velhos, salve Oxalá. Saravá os pretos velhos, saravá os pretos velhos, saravá os pretos. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por Pix ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho